Começa nesta sexta-feira a aplicação do UBV veicular, mais conhecido como Fumacê, em Santana do Paraíso. A medida tem o objetivo de intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente aí. É, Gisele, a gente tem falado aí, né, desses números assustadores, é prevenção pro Vale do Aço, né? Pois é, Nico, toda a região aqui, né, está bastante preocupada com os casos de dengue e principalmente de chikungunya. Agora a Prefeitura de Santana do Paraíso decidiu também intensificar aí o combate ao mosquito Aedes aegypti também com o uso do Fumacê. Hoje pela manhã, inclusive, o Fumacê já passou em vários locais, porque este horário, ele é determinado, né, foi de 5 da manhã às 8 da manhã, que é o horário que o mosquito está em atividade. E o Fumacê também vai passar hoje à tarde e início da noite o Fumacê também vai passar. Então as pessoas vão perceber aí e em todo o município de Santana do Paraíso, não são só em alguns locais, não. A Prefeitura está bastante preocupada com essa situação, porque geralmente, Nico, mês de janeiro, né, e quando tem chuva muito quente, essas condições climáticas acabam favorecendo o aumento dos casos de dengue, das arboviroses, né, provocadas aí pelo mosquito Aedes aegypti contaminado. A gente sempre fala aqui em nossas reportagens que a ação mais eficaz é o nosso, do dia a dia, né, você na sua casa, eu na minha casa e o telespectador, cada um tirando aí pelo menos 10 minutos por semana para poder fazer aquela checagem ali no quintal e, né, tomar todos os cuidados, medidas possíveis. Essa, Nico, é a melhor forma, a forma mais eficaz de combater o mosquito Aedes aegypti. Eu volto com você. E aí, olha que a sua sugestão aí, né, de forma dinâmica, é 10 minutos por semana, né, imagina, né, quase nada, né, cada qual fazendo sua parte.